Convido os senhores vereadores e vereadoras a registrar a presença para darmos início a nossa sessão. Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, por favor, preciso que coloquem a presença no plenário, por favor. Obrigado. E aí 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 Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, por favor, registrar a presença, Josué, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? A gente estará presença para darmos início à nossa sessão. E aí E aí E aí Renan Santos, Renan Santos, Renan Santos, por favor, registrar a presença para darmos início à nossa sessão. E aí 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 E aí